Ahahahah! Ahahahah! Awaaaau! Eu compro a minha voz lino encovoz com chovedoso Bro, se não consegue cidade vai no distrito Ah! Mas se ta mexer chove de ouro É só de ouro e vizinhos que eu tenho amor Manho lavar o shanky, manho lavar o shanky O lavo lá, maale Manho lavar o shanky, manho lavar o shanky O lavo lá, maale Manho lavar o shanky, manho lavar o shanky Algo está a dizer lilueno como muñolo na chingar Agora eu pergunto, mas repito novamente Vou xingar aonde? No cemitério? No cemitério não é pra xingar É pra pagar contas de coisas que você fazia quando era vivo Então agora é assim É minha beija Algo está a dizer lilueno pode ir no prédio curtir Não pode levar a esposa Vai dar aquele beijo de linguada Beijo de ouro Chora! Mas por que? Sabe moçambicano, tem moçambicano E se gostamos quando vê o outro Manho lavar o shanky, manho lavar o shanky O lavo lá, maale Manho lavar o shanky, manho lavar o shanky O lavo lá, maale Manho lavar o shanky, manho lavar o shanky Não se incomoda sucesso dos outros Se vives mato Melhor mudar pra cidade Mas cidade não é pra quem quere É pra quem pode Se não consegue vai do distrito Oda que lhe lanceram Não fala male dos vizinhos Anholonhola Matunatzai Cocuxa Chorra Aua! Desce! Você é de ouro Então outra coisa é assim Vou dançar dessa de ouro Para todos músicos que morreu cobra dele O enriquecedor então é assim É assim É, minha vez! Amigapéj! Amigapéj! Amigapéj!